Segura aí, que a gente tá chegando com a mágica diferenciada do momento Deus vai ter o Big Boy, me forró na boa Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Já tomaram banho e a gente se amar Sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Agora a lua dá, virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Já tomaram banho e a gente se amar Sempre vivi pra você Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu me entreguei a você Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Agora a lua dá, virou É o saqueiro bem Voz do Forró da Boa, em nome de Tito Divulgações, canal do Forró e Baquejada, papai divulgações, DJ Lucas, o Fala de Buritiba, um bebê. Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não, eu ainda tô aí, dentro do seu coração. Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor, escuta o teu coração, por favor. Se não sou eu, vai ser quem o amor deu, só você não percebeu que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem o amor deu, só você não percebeu que só tem eu. Volta pelo amor de Deus, quem é os vaqueiros big boys, eles são divulgações. Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não, eu ainda tô aí, dentro do seu coração. Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor, escuta o teu coração, por favor. Se não sou eu, vai ser quem o amor deu, só você não percebeu que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem o amor deu, só você não percebeu que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem o amor deu, só você não percebeu que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem o amor deu, só você não percebeu que só tem eu. Volta aí, volta, pelo amor de Deus, é o vaqueiro big boys, DJ Lucas, o moral de bonitinho do papai. Comiga serenço, dito divulgações, papai divulgações. O nome dele é o vaqueiro big boys, chama o que fizer, bebê. Oh, o vaqueiro big boys, isso é o vaqueiro big boys, e forró na boa, papai. Em nome de Cléris Van Divulgações, DJ Luquinhas, o moral de bonitinho do papai. Do que adianta ter cavalo se eu não tenho você, do que adianta caminhão sem você no gochão. Do que adianta ser campeão, se a mulher que eu amo não me quer mais não. Do que adianta ser campeão, se a mulher que eu quero não me quer mais não. Deixou o vaqueiro na sua lidão. Até o meu cavalo eu vou render barato, vou botar pra cá de venda na minha fazenda, pra ver se ela volta. Volta a minha morena. Até o meu cavalo eu vou render barato, vou botar pra cá de venda na minha fazenda, pra ver se ela volta. Volta a minha morena, porque do jeito que eu tô, tá dando é pena. Do que adianta ter cavalo se eu não tenho você, do que adianta caminhão sem você no gochão. Do que adianta ser campeão, se a mulher que eu amo não me quer mais não. Do que adianta ser campeão, se a mulher que eu quero não me quer mais não. Deixou o vaqueiro na sua lidão. Tô virando litrão. Até o meu cavalo eu vou render barato, vou botar pra cá de venda na minha fazenda, pra ver se ela volta. Volta a minha morena, até o meu cavalo eu vou render barato, vou botar pra cá de venda na minha fazenda, Pra ver se ela volta. Volta a minha morena, até o meu cavalo eu vou render barato, vou botar pra cá de venda na minha fazenda, Pra ver se ela volta. Volta a minha morena, porque do jeito que eu tô, tá dando é pena. Chama na pressão menino, isso é os vaqueiros big boys, e porra na boa papai. Chama na pressão já que é o menino, isso é a pegada dos vaqueiros meninos. Chama menino, isso é os vaqueiros big boys, e porra na boa. Nasci e me criei numa casa de taico, lá não tinha luz e nem água encanada, Mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo na chada. Papai trabalhou e pagou meus estudos, aí eu saí da roça e ganharam o mundo. Eu voei alto, feito um caminhão, agora tô de volta aqui pro meu sertão. Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade. Meu lugar é no meio do mato, onde eu sou apaixonado, tava lá só de passagem. Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade. Meu lugar é no meio do mato, onde eu sou apaixonado, tava lá só de passagem. Hum, chama menino, isso é os vaqueiros big boys, rapaz. Nasci e me criei numa casa de taico, lá não tinha luz e nem água encanada, Mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo na chada. Papai trabalhou e pagou meus estudos, aí eu saí da roça e ganharam o mundo. Eu voei alto, feito um caminhão, agora tô de volta aqui pro meu sertão. Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade. Meu lugar é no meio do mato, onde eu sou apaixonado, tava lá só de passagem. Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade. Meu lugar é no meio do mato, onde eu sou apaixonado, tava lá só de passagem. Chama meu vaqueiro, isso é os vaqueiros big boys, papai. Em nome de Tinto Divulgações, Formiga C10, Osmaral, papai. Chama na pressão meu vaqueiro, menino. Chama no que fizeram, menino. Ai, amor demais. Ai, tem que ver que não. Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. A meia-noite tô aí em ponto, daquele jeito que a gente se amar. Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar. Eu sei você tava carente, pois já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor. Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade. Se sente saudade, se sente carente. Vou lembrar da gente, me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro. Ou na sua cama, a gente faz amor. A gente faz amor. Eu só quero big boys e forró da lou. Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. A meia-noite tô aí em ponto, daquele jeito que a gente se amar. Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar. Eu sei você tava carente, pois já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor. Vem, vem, vem! Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade. Se sente saudade, se sente carente. Vou lembrar da gente, me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro. Ou na sua cama, a gente faz amor. É a morte mais big boys. Não é bem como você pensa resistente. Pode ser verdade, mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entendê-lo e te fez sofrer, mas por favor não me compara. Tá contra o mal de se entregar, porque soubeu. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade. Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entendê-lo e te fez sofrer, mas por favor não me compara. Tá contra o mal de se entregar, porque soubeu. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Tá contra o mal de se entregar, porque soubeu. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Nem me fale o nome dela que peço de mim. O vaqueiro com saudade não aguenta ouvir. Lago eu, injurei, descesei, tira ela da minha mente. Agora virei dependente, desse coração covarde. Mas isso não é a pior parte. A pior parte é quando eu chego em casa. Depois de três dias de maqueijada. E ela não tá lá, pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira. Depois de três dias de bagaceira. Acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela não vem. Nem me fale o nome dela que peço de mim. O vaqueiro com saudade não aguenta ouvir. Lago eu, injurei, descesei, virar ela da minha mente. Agora virei dependente, desse coração covarde. Mas isso não é a pior parte. A pior parte é quando eu chego em casa. Depois de três dias de maqueijada. E ela não tá lá, pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira. Depois de três dias de bagaceira. Acorda sem ninguém. A pior parte é. A pior parte é quando eu chego em casa. Depois de três dias de maqueijada. E ela não tá lá, pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira. Depois de três dias de bagaceira. Acorda sem ninguém. A pior parte é. Saber que ela não vem. Em nome de Cléris, fã de divulgações. DJ Luquinha, sua moral de Buriti Bravo, papai. Chama na pressão, menino. Isso é os vaqueiros big boys. Chama na pressão, menino. Isso é os vaqueiros big boys. E porra na boca, papai. Arrume suas malas que eu vou tirar. Você me veja aqui. Vou ver suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me deserdar. Não tô nem aí, deixe o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. Chama na pressão do vaqueiro, menino. É o vaqueiro big boys, papai. Vai na pressão. Arrume suas malas que eu vou tirar. Você me veja aqui. Vou ver suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me deserdar. Não tô nem aí, deixe o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. Olha a pressão do vaqueiro big boys, menino. Chama na pressão, papai. Em nome de formiga, cd's. Tinto, divulgações. Canal, porró e vaquejada, papai. Tato, divulgação.